No mundo animal não tem escolha, ou você é um predador ou você é uma presa Lógico que tem o caso de você ser predador e presa, lógico, sempre Porque alguém vai estar acima de você na cadeia alimentar e alguém vai estar abaixo de você na cadeia alimentar Isso é muito normal Só que o que eu quero falar com vocês hoje é um pouquinho das experiências que eu tenho em treinar animais que tem comportamento de presa E com animais que tem comportamento de predador Quem são esses animais? Como que eles se comportam? Onde vivem? Do que se alimentam? Brincadeiras à parte, porém tem algumas diferenças bem gritantes E que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai tentar treinar qualquer um desses animais Seja ele qual for, presa ou predador Lembrando sempre também uma coisa que é muito importante para vocês Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like e mandar um comentário para mim De tudo que vocês tem dúvida em relação a esse tema aqui E claro, se você tiver alguma outra dúvida, dá uma procurada no nosso canal como um todo Porque tem muitas dicas por lá Seja de qualquer animal do mundo Presa, predador, se é mamífero, réptil, anfíbio, se ele é uma ave e por aí vai Tá bom? Então não deixe de se inscrever aqui no canal Fala família! Luiz Ucu na área! E para você que gostou do tema, então fica ligado porque tem muita dica importante para você Você que está querendo ser um adestrador de sucesso, você que está querendo ser um treinador de animais como um todo Se você é simplesmente um dono e quer saber um pouco mais sobre o mundo pet e a cultura animal Fica ligado! Porque é muito importante saber quais são as diferenças de você treinar um animal com comportamento de presa e um animal com comportamento de predador Recentemente aqui em casa chegaram dois animais com um comportamento extremamente de presa Que é o tambor, um coelho, mini teddy e a bambina, que é um cervo axis Chital, esse é o nome popular lá na Índia Mas o que é muito importante reparar? A dificuldade de você conseguir se aproximar de um animal que tem comportamento de presa Porque é totalmente normal se você tivesse medo das coisas que te rodeiam Com medo que essas pessoas pudessem te captar, te matar, se alimentar de você Que você quisesse fugir daquilo que você não conhece E é exatamente isso que passa na cabeça de uma presa Em contrapartida, na cabeça de um predador é muito mais normal ele se aproximar das coisas Para poder estudar o que ele está vendo e assim poder ficar um pouco mais a par, próximo Se aquilo é uma presa ou se aquilo é um predador Resumindo de tudo, uma presa vai sempre pensar em fugir daquilo que ela não conhece Um predador vai sempre pensar em se aproximar daquilo que ele não conhece E é exatamente em cima disso que eu, treinador de animais, você de casa Que tem ou uma presa ou um predador junto de você Vai começar a se atentar para ter uma facilidade maior em treinar os seus pets Simples assim Porque se você tem uma presa, vamos listar algumas presas comuns aí Pequenas aves, calopsita, canário, qualquer outra ave de pequeno porte Ou até mesmo se você tem um coelhinho, às vezes um rato Porque o rato é muito interessante, é um detalhe muito importante Um ratinho, um hamster, vão depender muito de qual linhagem que ele vem Um hamster, ele é muito mais presa do que predador Só que um twister, um camundongo, ele vai ser muito mais predador do que presa Lógico que isso varia de quem está acima da cadeia alimentar E de quem está abaixo da cadeia alimentar Mas se você quer tirar as suas dúvidas de uma vez por todas Se o seu animal é presa Repare muito na conformação da cabeça e orelhas desses animais Porque um animal que tem o comportamento de presa Ele vai ter os olhos muito mais lateralizados Ou seja, a visão dele vai ser muito maior do que um predador Olhos na lateral do crânio então, indicador que o animal é uma presa Olhos um pouco mais centrados no meio da face Animal predador Então você vai poder analisar isso aí muito em que? Cavalos, cervo, a própria bambina aqui em casa Vão ter algumas espécies de hamster Algumas aves de pequeno porte E entre outros por aí que a gente conhece muito bem Tem pequenos, tem grandes, tem médias presas por aí Ao mesmo tempo, um predador Então vai ter um olhar muito mais centralizado no meio da face Assim como os gatos, os cães, aves de médio e grande porte Então tem muito predador por aí também Então para você tirar essa dúvida, sempre preste muita atenção no olhar E a orelhinha também é essencial para que você saiba exatamente Se o animal é uma presa ou é um predador Animais que tem orelhas muito mais alongadas As orelhas projetadas para fora do corpo São muito mais presas do que predadores E a orelhinha também sempre trabalhando, né? Você vê que ela vira para um lado, vira para o outro Como se fosse até mesmo um radar ali Capitando todas as vibrações no ambiente Já um predador não Tem orelhas muito mais acopladas ao corpo, né? A cabeça, menores tamanhos Também porque ele tem que ouvir muito bem Lógico, mas ele não precisa ficar 100% alerta A tudo que está acontecendo ao seu redor Ele foca na caça e vai pegar Então é muito importante você perceber Que um animal com comportamento de presa Vai estar muito preocupado com os 360 em volta dele Já um animal predador Muito mais focado naquilo que ele está olhando Então agora sabendo das características básicas Lógico que isso é uma pincelada um pouco superficial De todas as características Tem muito mais coisa por aí, né? Posição óssea Composição muscular Qual que é a forma com que o animal utiliza Para metabolizar energia e por aí vai Então tem muitas outras coisas importantes Mas isso é uma pincelada um pouquinho por cima Um conhecimento um pouquinho superficial Que vai ajudar muito vocês aí de casa, tá? Mas qual que é o ponto principal desse vídeo? A diferença na hora de adestrar, de treinar De preparar um animalzinho desse Para o convívio com a gente Para sociabilizar um animal igual uma presa Ou um predador, tá? Caratísticas importantes, tá? Naturalmente na história do homem, né? Na história da evolução das espécies O Homo sapiens se aproximou muito mais Dos predadores do que das presas Exatamente por uma característica básica, né? Que é a questão de que um animal predador Ele vem de encontro a você Ele quer te conhecer Ele não quer ficar te estudando de longe Ele quer te conhecer E foi assim com os lobos Há 40 mil anos atrás, tá? Que começaram a se aproximar das aldeias Se aproximar dos homo sapiens Dos homens Para poder usufruir de tudo que os homens Largavam para trás Em relação à origem animal Como ossos Ou couro Carne Gorduras A parte das vísceras dos animais Os lobos iam lá E começavam a comer aquilo lá E começou a gerar uma relação de simbiose Porque os lobos que se aproximavam mais dos homens Protegiam aquelas aldeias E ao mesmo tempo o homem fornecia alimento para aqueles animais Então um protegia o outro E todo mundo ficava bem Mas também a gente não pode se esquecer De um processo de domesticação muito importante Que foi o do homo sapiens também Com os equinos Com os cavalos Que foi muito importante para a evolução do homem também Porque criaram os cavalos, os equinos E também os equídeos como um todo Seja ele moar ou simplesmente cavalos Foram muito importantes para o desenvolvimento da sociedade Que a gente vive hoje E olha só que interessante O cavalo tem o comportamento de presa Então vamos lá Qual é o comportamento de presa? Querer fugir daquilo que ele não conhece E aí se a gente for parar para pensar Qual foi mais fácil de treinar? Será hein? Um lobo ou um cavalo? Levando em consideração a experiência que eu tenho Posso dizer com quase 100% de certeza Foi muito mais fácil treinar um lobo do que um cavalo Porque o lobo quis vir de encontro ao homem Por mais que ele queria comer o homem também Se alimentar, predar o homo sapiens O homo sapiens mostrou que tinha uma outra forma de ser feito isso E que poderia ser muito mais inteligente para o lobo E para o homo sapiens viver juntos Já um cavalo Primeira vez que viu um homo sapiens Quis fazer o que? Sair correndo E vai atrás de um cavalo a pé Num campo aberto Abraço pessoal É muito mais complicado Então por isso que a gente tem que levar em consideração Um animalzinho com o comportamento de presa Vai sempre querer fugir de você E você vai ter que encontrar maneiras Para provar para aquele animalzinho que é legal Ele estar próximo de você Você pode utilizar muito a sua presença como um todo A sua energia que é muito essencial E coisas que esse animalzinho goste Aqui em casa por exemplo com a bambina Vai ser o que? O leitinho As verduras, os legumes, as frutas Que ela vai percebendo que ela pode confiar em mim Juntamente com o que? Com a minha presença, carinho e tudo mais Já um cachorro Se você simplesmente ficar parado Ele vai ter uma certa curiosidade de vir até você Principalmente se ele for um pouco mais selvagem E aí você consegue manipular a situação Para trazer o animalzinho para você E transformar ele num grande amigo Num pet Num animal de estimação E por aí vai Isso acontece também muito com os felinos Lógico que os felinos A gente tem que sempre lembrar Que eles são considerados animais em processo de domesticação Eles não são considerados 100% domesticados O gatinho que você tem na sua casa Ele é semi-selvagem Então isso também é muito legal Da gente sempre salientar aqui para vocês Certo? E então é isso pessoal Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais A diferença entre predador e presa E poder utilizar dessas informações Para deixar o seu pet aí de casa Muito mais educado Muito mais conectado com você Fechado? Espero que vocês tenham gostado E usufruído muito dessas informações Não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo Para eu saber o que você achou Deixar um like também é muito importante Se inscrever no canal Acionar o sininho de notificações E me seguir por todas as redes sociais Que por lá também tem muito conhecimento extra Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso Tchau, tchau! E aí